Oh Maria, oh Maria Oh Maria, gostaria Oh Maria, dançaria Oh Maria, oh Maria Oh Maria Oh Maria, oh Maria Te amaria, Maria Se você iria Oh Maria, te amaria Oh Maria, casaria Oh Maria, oh Maria Oh Maria, chamaria Por favor, casaria Oh Maria, minha família Meu amor Oh Maria, Maria Oh Maria, Maria Oh Maria, Maria Oh Maria, Maria Oh Maria, dançaria Maria Todos os meus sentidos Sabiam da sua existência Mas sem consciência Eu já amava a Maria Como o pato, pato, olha O seu corpo dizia Que eu conhecia a Maria E eu nem sabia Como numa canção, como adoecia Antes da canção Já existia Maria Maria, seria fantasia Seria ilusão Eu já amava a Maria Seria ilusão Fantasia Imaginação Eu já amava a Maria Ei, 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 ei Paração de Maria Seu sorriso eu queria Seu amor, sua varinha Seu beijo, minha alegria Paração de Maria Seu sorriso eu queria Seu amor, sua varinha Seu amor, sua varinha Coração de Maria Seu sorriso eu queria Seu amor, sua varinha Seu amor, sua varinha Legenda Adriana Zanotto